Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.Caro. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje temos mais um episódio do quadro Coleções. É, meus queridos, hoje o vídeo vai ser com o Alex, lá do Rio de Janeiro. O Alex já participou algumas vezes, acho que mais de um ano já, né Alex? Um tempão atrás aí do nosso quadro Coleções e hoje ele voltou a participar com a sua bela coleção de ônibus e caminhões, né? Ele até fez um vídeo à parte de caminhão, mas Alex ficou muito pequenininho, ficou três minutos, acho que nem isso o total do ônibus, aí eu incluí do caminhão para dar pelo menos uns cinco minutos para ficar legal o vídeo, tá? Para a galera aí curtir a sua bela coleção. Vamos ter também o vídeo do João Paulo mostrando seus carros, atualização da sua coleção completa, ele mostrou mais os aviões, tá muito legal. Inclusive, acho que eu vou começar a dar uma adiantada, galera, no quadro Coleção, que tem bastante vídeo. A gente tá com o do João, o Alex agora, tem do Eric, tem do Carlos Maurício, né? O Carlos Maurício fez um vídeo também mostrando toda atualização da sua coleção, tá muito bacana. Falar em Carlos Maurício, a esposa dele, graças a Deus, rapaziada, A esposa do Carlos Maurício está bem, glórias a Deus, né? Para ver a importância da nossa oração e dedicação aí, para fazer o bem ao próximo, né? A esposa dele já saiu da UTI, é um milagre, gente, é um milagre, né? Deve até contar como testemunha, é um milagre. Saiu da UTI, já tá no quarto, se recuperando, né? Graças a Deus, Deus é muito bom, né? Quantas pessoas passam por essa situação e, infelizmente, vai embora. Mas o Papai do Céu permitiu que ela continue aí conosco, né? Um grande propósito, eu creio, que ele tem na vida deles, né? Desse casal aí, da filha e tudo mais. Então a gente tá muito feliz por esse milagre de Deus. É sinal o quão importante é a nossa união, a nossa oração, né? Para o próximo, né? Olha como Deus responde, como Deus transforma e trabalha. É muito importante. E é isso aí, rapaziada. Então acho que eu vou postar agora, acho que na terça-feira eu posto mais um. Porque eu entendo do lado de vocês. Quem faz um vídeo, quer ver logo o seu vídeo, né? Mas se eu ficar fazendo um só por semana, vai demorar aí um mês, vamos supor, para chegar no último. Seria o Eric ou o Carlos Maurício, ou o João Pedro, ou o Alex. Então a gente vai dar uma arrepiada aí. Para não ficar tão longe o vídeo da galera. Para a galera poder contemplar as suas coleções. E eu também gosto de ver a coleção de vocês, né? Isso aqui já enjoou, já. Minha coleção já enjoou. Quero ver a coleção de vocês. É isso aí, rapaziada. Bora lá para esse vídeo que tá muito legal. Acho que é isso. Não tem mais nenhum recadinho para dar. Se tiver, depois eu anoto e falo no próximo vídeo. Abraço, galera. Fica com esse vídeo que tá muito legal. Do Alex, do Rio de Janeiro. Abração, Alex. Fui. Fiquem com o vídeo. Fala, amigos do canal Minis.k. Meu nome é Alex. Sou aqui do Rio de Janeiro. Hoje eu venho mostrar minha coleção de miniaturas de ônibus. Acredito que a gente já está começando pelo mais famoso, né? O CMA Cometa. Ele é motorização Scania. Eu guardava muito na rodovia Presidente Dutra. Do lado dele a gente tem o Nielso Diplomata. Motor Scania também. Itapemirim. Bem famoso da sua época. Agora eu venho para o mais moderno, né? O Nielso G7, da Teresópolis. Scania também. Do lado dele, o Nielso G7, dois andares. Pela de Turismo Galáxia Turismo. Nossos amigos lá de BH. O Nielso G7, dois andares. Aqui um Kibus, da Itapemirim. Motorização Mercedes. Um Caprioli também. G5 LD. Motorização Mercedes. Um Panorâmico DD da Buscar. Da Garcia. Scania. E fechando com o Mico. Da versão 1001. Motorização Mercedes também. Voltando aqui. Para quem curte. Eu acho muito bacana. Agora mostrando a parte traseira dos ônibus, né? Olha aí. Se vocês estiverem interessados. Nos comentários eu respondo. Como eu consegui essas maravilhas. São na escala 1 por 27 e 1 por 24, tá? É uma coleção. Que não é tão barata assim. Mas. Pelo menos. Você consegue comprar aí. Algumda até parcelando. Tá bem? Fica mais uma vez o meu abraço. Para todos os colecionadores que. Que postam suas miniaturas aí com o Leandro. E um abraço pro Leandro, né? Que é o cara que teve essa. Grande ideia. De a gente poder mostrar nossas. Miniaturas. E hoje eu venho. Trazer minhas miniaturas de caminhão. Na escala 1 por 32. Lá onde cara a gente já vê. Três exemplares da. Da marca Scania. Eu sou um. Fã. Dessa grande marca. Né? Então eu já tenho aqui. Três Scania de frente. Um Volvo americano. Infelizmente esse Volvo não veio para o Brasil. Mas é um belíssimo exemplar. Agora sim, né? Esse a gente pode dizer que foi o rei das estradas aqui no Brasil. Um Scania 113. Foi grande. Fez grande sucesso na década de 80 e 90. Faz até hoje sucesso. Aí nos encontros. É um super caminhão. Um Iveco Stades, né? Ele está com a pintura da. Da Ferrari. Mas você também encontra aqui no Brasil. Um Volvo também. Um grande Volvo. Acho que um grande concorrente da. Da Scania. Outro Volvo. E finalizando. Um Scania. Agora também. Mostrar. Essa cegonheira. Que está aí com miniatura de carro. Também na escala 1.32. E finalizando com um cavalo Scania, né gente? Para puxar uma cegonheira dessa. Nada melhor do que uma Scania. Deixo aqui o meu abraço. Para todos os membros do canal. Especial aí para o Carlos Maurício. Do Rio de Janeiro. Que a sua esposa. Melhore logo. E para o Leandro, né? Forte abraço, Leandro. Obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo, galera. Forte abraço. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.